Mas hoje é um dia especial, estou muito feliz, é o meu primeiro dia das mães grávida, eu sempre engravidei depois do dia das mães e dei a luz antes, então é o meu primeiro dia das mães grávida e sempre é um dia muito emocionante para mim, porque eu sonhei muito em ser mãe, mas sabe, o dia das mães, ele começou a ser celebrado, não sei se você sabe, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, mas ele começou a ser celebrado em uma igreja nos Estados Unidos, então eu sei que nós estamos aqui para adorar a Deus, amém, você está aqui para adorar a Deus, mas quando nós estamos reunidos, nós também fazemos isso para que um possa encorajar os outros, é o que a Bíblia diz, com o hinos, com os salmos, o propósito da igreja também é esse, nós estarmos unidos para que um possa encorajar ao outro e nós estamos aqui também hoje para prestar uma homenagem para as mães, eu sei que é muito desafiador muitas vezes exercer esse papel, mas ser mãe é um trabalho que define um legado, amém, e hoje eu tenho certeza que todos vocês vão receber uma palavra de Deus ao seu coração que vai edificar a sua vida, seja você mãe ou não, então não se preocupe, você que não é mãe, você que é pai, todos nós seremos abençoados por essa porção tão poderosa da palavra de Deus, amém, mas você sabe que o relacionamento que nós temos com as mães, que os filhos tem com as mães, eles mudam com o passar do tempo, nós passamos por diferentes estágios dentro do relacionamento entre um filho e uma mãe, então quando as crianças, o filho, ele tem 4, 5 aninhos, ele acha que a mãe sabe tudo, é ou não é? Ele sabe que a mãe, ele acha que a mãe sabe tudo, não, eu tenho certeza, minha mãe vai saber resolver isso, minha mãe vai saber responder isso, ele acha que a sua mãe sabe tudo, quando você tem 12 anos, então quando você era criança, provavelmente você era assim, você achava que a sua mãe sabia tudo, quando a criança ela tem 12 anos, ela começa a ver que os pais não sabem tudo, minha mãe não sabe tudo, eu achei que ela sabia tudo, mas agora eu acho que ela não sabe tudo, quando o filho tem 15 anos, ele acha que a mãe não sabe de nada, é ou não é? Olha como vai mudando os estágios, primeiro a minha mãe sabe tudo, depois acho que ela não sabe tudo, 15 anos, eu acho que a minha mãe não sabe é de nada, 18 anos, o filho fala minha mãe está muito atrasada, ela está muito desatualizada, ela está por fora, ela viveu em outro mundo, ela não sabe de nada, porque ela está por fora, desatualizada, com 25 anos, você começa a ver que a sua mãe talvez saiba de alguma coisa, acho que a minha mãe tinha um pouco de razão em relação a algumas coisas, é talvez ela tivesse razão, com 35 anos, quando você está decidindo alguma coisa importante, você pensa, eu acho que é melhor eu perguntar para a minha mãe, qual que é a opinião dela, é ou não é? Talvez minha mãe tenha uma palavra de sabedoria para me dar, com 45 anos, você pensa, o que será que a minha mãe diria sobre isso? Qual será que seria a opinião dela? Qual seria o conselho dela? E com 65 anos, o filho fala, puxa, como eu queria poder falar com a minha mãe, só mais uma vez, e talvez para você que está aqui hoje, hoje esteja sendo um dia assim, difícil, né? Talvez essa é sua versão hoje de filho, queria ter mais uma conversa com a minha mãe, queria poder falar só mais uma vez com ela, só mais um abraço, eu sei que talvez esse não é um dia confortável para todo mundo, mas isso não significa que não seja um dia importante, não é verdade? É um dia importante, onde nós precisamos homenagear as nossas mães e também receber uma palavra de Deus, de fé, para encorajar o nosso coração, amém? Eu sei que as mães passam por muitos desafios e as mães são muito fortes, eu sempre escutei da minha mãe a seguinte frase, mãe não deveria ficar doente, a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, eu não me lembro de ver minha mãe doente na verdade, ela teve, eu e meu irmão, nós somos gêmeos e ela não tinha nenhuma rede de apoio, a minha avó tinha acabado de falecer quando ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos, morava numa cidade lá em Londrina que não tinha nenhum familiar, meu pai viajava como representante comercial, ela sozinha com os dois, sem a mãe dela, no caso a minha avó, sempre escutei isso dela, mãe não deveria ficar doente, tem uma história que um dia um menino de 16 anos chegou em casa, depois de passar o dia na escola, ele chegou em casa e ele viu a sua mãe deitada, e ele falou, meu Deus mãe, o que você tem, eu nunca te vejo assim, e ela falou, é de fato, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou enjoada, estou indisposta, não estou muito bem, aí esse menino estendeu assim, estufou o peito, se arrumou, foi lá e falou, mãe não se preocupe, porque eu vou pegar você, vou segurar você e vou te levar até o fogão para você fazer o jantar, essa é a vida da mãe, não é verdade? Quando você acha que as crianças vão sumir, que o filho vai sumir, tem outra história também, que conta que um dia, uma mãe estava no mercado, quem já não passou um momento de birra no mercado, onde a criança estava super cansada e começou a chorar, e ela começou a sofrer aquela situação, e a criança começou a chorar, e ela pôs a criança no carrinho, poderia ser minha história, pôs a criança no carrinho para terminar as compras, e a criança chorava, se espermeava, e ela falava, calma Ana, nós já vamos para casa, calma, falta só mais um pouquinho, você vai conseguir, falta só mais três itens na sua lista, vai dar certo, calma, nós já estamos chegando, e de repente um balconista falou para ela, nossa como você tem paciência com a sua filha, olha, eu preciso te parabenizar, porque ela ficava ali o tempo todo pensando, e dizendo, calma Ana, já está acabando, parabéns pela paciência que você tem com a pequena Ana, e ela falou, não, a Ana sou eu, eu estou aqui, eu vou conseguir, já vai acabar, falta só um pouquinho, eu contei errado, eu falei da lista de compra, não podia contar, mas muitas vezes a gente passa por situações difíceis, desafiadoras, mas a questão é que gerar também é um privilégio, amém? É um privilégio, e Deus tem um olhar de notoriedade para as mães, Ele olha para as mães com um olhar de amor, não sei se vocês viram, mas eu postei ontem à noite já, né, mas a homenagem que eu coloquei no meu Instagram, e eu estava falando que houve um tempo onde as mães, elas não eram mencionadas na genealogia, nos registros históricos, eram apenas mencionados os pais, os homens, era como se as mulheres não tivessem existido e não tivessem colaborado em nada com a história, mas teve um livro que mudou esse cenário, que foi a Bíblia, no livro de Mateus, as mães são mencionadas, nunca antes tinha acontecido isso, mas ali as mulheres, as mães são mencionadas, uma vez eu escutei alguém dizer que quando Deus quer fazer algo grande, Ele escolhe um homem, mas quando Deus quer fazer algo extraordinariamente grande, Ele faz através de uma mulher, então olha, quando Deus quer fazer algo grande, Ele escolhe um homem, quando Deus quer fazer algo extraordinariamente grande, Ele começa por uma mulher, isso tem um respaldo bíblico, porque se você olhar para a Bíblia, nós vemos inúmeros exemplos, a libertação do povo de Israel começou quando uma mulher se posicionou e colocou o seu bebezinho numa cesta, que foi Joquebede, Israel estava ali escravizada no Egito, mas Deus levanta Joquebede, que coloca seu bebezinho numa cesta, esconde de Ele, depois Ele se torna o libertador Moisés, o libertador de Israel, sabe, nós vemos vários exemplos bíblicos, a história de Davi começou pela fidelidade da sua bisavó Ruth, que decidiu ser fiel e servir ao Deus de Israel, a preservação milagrosa ali do povo de Israel na Pérsia, que eles seriam mortos, os judeus seriam mortos na Pérsia, mas eles foram preservados, porque uma mulher chamada Esther se posicionou em Deus e conseguiu a libertação também do seu povo, daquele caos que aconteceria, daquela morte em massa que aconteceria contra todos os judeus. E eu quero te dizer que a nossa salvação também começou através de uma mulher, uma jovem judia, uma virgem que se colocou à disposição de Deus, foi visitada por Deus, que foi Maria, e ela deu à luz o nosso Salvador. Amém? Então Deus tem um olhar de notoriedade para as mulheres, e eu quero ler o texto de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Não sei quem viu, mas você tem aí o aplicativo no seu celular da Bíblia, a marronzinho, o aplicativo YouVersion, o marronzinho, hoje o devocional de hoje sou eu que estou falando lá no aplicativo, e essa palavra que eu vou dar para vocês, hoje. Amém? Lucas 1, 26 ao 45, diz assim, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, onde ela estava, disse, salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se com muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e derás a luz a um filho, e pôr-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria o anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, sua mulher, concebeu um filho em sua velhice, e este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, e a sua cidade de Judá, e a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou-se em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou em grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do seu ventre. E de onde que me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a tua salvação, a criancinha saltou de alegria ao meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Amém? Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que a sua palavra liberada, ela gera transformação e vida em nós. Nós oramos para que o Espírito Santo fique à vontade para mover no nosso coração, para trazer refrigério, rema, transformação, renovo e encher o nosso coração de fé nessa manhã. Que a sua palavra liberada possa atingir o nosso espírito. Nós não queremos ouvir apenas uma palavra humana, mas que seja uma palavra vinda do Senhor a nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o texto que nós vimos aqui, o que aconteceu, é que então o anjo Gabriel chegou até Maria e disse a ela que ela ia ter um filho. E ela era virgem. Ela não poderia ter aquele filho, mas Deus explicou para ela, olha, o Espírito Santo vai gerar esse filho no seu ventre. E gente, eu posso imaginar o que que passou na cabeça de Maria naquele dia. Porque quando você está casada, bem casada, quando você tem uma certa altura, quando você já está desejando o filho, e mesmo assim você descobre que você está grávida, por algum instante você já fica, como assim? Não é verdade? Socorro! Mesmo que você tenha tido todo um preparo psicológico, desejando, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Você está esperando faz 10 anos, mas daí você entra a vida e fala, será que eu estava preparado para isso? Não é verdade? Porque são muitas mudanças, principalmente no primeiro filho. Você não era mãe, você se tornou mãe. Você muda de categoria. Agora tudo muda. Muitas inseguranças, muitas incertezas. Eu acredito que naquela época mais ainda, porque ainda não tinha todos os exames pré-gestacionais, não tinha ultrassom. Quantas coisas passavam na cabeça de uma mulher, quando ela estava gerando um filho? Agora imagine para Maria, que não estava esperando por isso, que estava ali totalmente sem planejar, era virgem. De repente ela descobre, eu vou gerar um filho. Estou grávida. E a Bíblia nos mostra que naquele dia, quando ela recebeu essa notícia, ela foi apressadamente às montanhas. Depois que ela ficou sabendo disso, naqueles dias a Bíblia diz que ela apressadamente subiu as montanhas para a cidade de Judá, até a casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel já estava grávida. E ela sabia, Isabel vai me entender, porque ela está grávida. Melhor coisa é você conversar com alguém que está passando por algo que você já passou, não é verdade? Aliás, que já passou por algo que você está passando. E ela foi até Isabel. E quando ela chegou lá, Isabel saudou Maria. Ali no seu ventre o bebezinho se agitou. E Isabel disse para Maria algo muito especial. Ele disse, olha, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E eu quero te dizer que isso é completamente aplicável para as nossas vidas. Naquele dia, Isabel falou para Maria. Maria, você é abençoada. Você é bem-aventurada. Você é alegre. Você será feliz. Sabe por quê? Porque você creu. Você creu na palavra de Deus. Você creu que um filho está sendo gerado no seu ventre. Ele será o Salvador. E eu quero te dizer para todos vocês, que hoje nós também somos abençoados, bem-aventurados, porque nós cremos. E não porque nós cremos que o Messias virá, ou que o Salvador será gerado, mas porque nós cremos que Ele já veio. Nós cremos que Ele já nasceu. Ele já foi gerado, nasceu, viveu, morreu por nós, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Bem-aventurado é aquele que crê. Você é feliz se você crê. Maria não foi bem-aventurada porque ela era perfeita, mas porque ela creu. Nós somos abençoados e bem-aventurados. Não porque nós somos merecedores, porque nós somos perfeitos, mas porque nós cremos. Sabe, essa é uma palavra tão simples, mas tão poderosa. Existe poder em crer na obra consumada na cruz. Porque tudo o que Deus faz da sua vida é através da fé. Você sabe que antes de você aceitar Jesus, a Bíblia diz que você estava morto para Deus. Você estava morto. Quando você recebe Jesus, você nasce de novo. Experimenta. Você experimenta o novo nascimento. E o novo nascimento não é você voltar de novo na barriga da sua mãe e nascer de novo, de forma natural. Mas é porque agora o seu Espírito nasce para Deus. Agora você recebe o Espírito. Você nasce para Deus e você pode se relacionar com Deus. E isso acontece por quê? Porque você decidiu crer. É pela fé. Quando você crê naquilo que Jesus fez, você nasce de novo. Você passa a viver uma nova vida. Um novo estilo de vida. A sua natureza mudada. Antes você tinha uma natureza que se encantava com as coisas dessa terra. Que te levava ao pecado. Que te afastava de Deus. Você tinha um buraco no seu coração. Que muitas vezes você tentava preencher em tantos lugares, não é verdade? Tantas coisas você buscou em tantos lugares. E aquele buraco continuava no seu coração. Mas quando você recebe Jesus, esse buraco é preenchido. Porque existe um espaço no nosso coração que só Deus preenche. É a vida de Deus em você. É o zoio de Deus. O fôlego de Deus. Gerando vida no seu espírito. Mas agora tudo o que você vai receber. Tudo o que você vai viver. Tudo o que você vai conquistar. Também será pela fé. Assim como você não foi salvo porque você foi muito bom. Porque você foi maravilhoso o suficiente para ser salvo. Não, nós não somos bons o suficiente. Nunca seríamos. Uma pessoa pode viver a vida inteira sendo muito boa. Mas se ela não crer, ela não vai receber essa vida. Essa vida que qualifica a ela de se relacionar com Deus. Essa vida que qualifica a ela viver a eternidade com o Senhor. Ela precisa crer da mesma forma para viver plenamente tudo o que Deus tem para você. Para que você seja bem-aventurado, abençoado. Você precisa crer. Amém? E nós vemos na Bíblia que existe poder em crer. E essa bênção, esse privilégio, a bênção de crer, ela se estende para a sua casa e para a sua família. Amém? Maria foi abençoada porque ela creu. Hoje você será abençoado porque você crê. Você é abençoado porque você crê. Você é alvo do amor de Deus. Amém? E nós vemos que a Bíblia nos fala sobre algumas pessoas que receberam uma bênção para toda a sua casa e para toda a sua família. Porque ela um dia creu. Porque essa pessoa creu. Então nós vemos a vida de Noé. Noé, ele recebe de Deus uma instrução porque a Bíblia diz que Deus viu que Ele era justo e bom. E a Bíblia dá uma instrução. E Deus dá uma instrução para ele. Você vai construir a arca. Porque eu vou enviar um dilúvio. Esses últimos dias com tudo o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. A gente estava até conversando com isso. A gente ficou imaginando como que foi mesmo triste na época de Noé. Porque não sei se você sabe, mas em algumas regiões do Rio Grande do Sul, quando começou a subir a água, os bombeiros passaram e pediram para as pessoas saírem. E a grande maioria falou, não, isso aí já vai descer, só um pouquinho, não tem problema, não vou sair. Exatamente como aconteceu com Noé. Mas imagina naquela época que nunca tinha acontecido uma chuva. Até então não existia chuva e veio um dilúvio sobre a terra. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele falou para Noé entrar na arca com a sua família. E a sua família entrou na arca. Deus fechou a arca. E a sua família foi salva. Sabe, existe uma promessa de Deus para você e para a sua família. Mas você precisa crer. E existe outro exemplo que impacta muito o meu coração. Que é o exemplo de Raabe. Raabe era uma mulher que ela era prostituta. E ela morava em Jericó. Então Jericó ficava em Canaã, ela era cananeia. Uma região de Israel maravilhosa. Que Deus tinha prometido que entregaria nas mãos de Israel. Deus tinha prometido. E agora quem estava à frente do exército de Israel era Josué. E Raabe era essa mulher que morava ali em Jericó. Ela morava nos muros de Jericó. Jericó era uma cidade murada muito forte. Ali tinha muitos poços. Eram oases no meio do deserto. E os muros eram tão largos que tinham pessoas que moravam nos muros. E Josué envia dois espias. Jovens espias. Para olhar aquela terra. Para ver, para avaliar Jericó. Para que eles pudessem trazer informações sobre Jericó. E a Bíblia diz que quando esses espias chegaram até lá. Eles se hospedaram na casa de Raabe. Certamente eles foram estratégicos. Não era qualquer pessoa que abria sua casa para receber pessoas, viajantes, pessoas de fora. Então eles se hospedaram na casa dessa mulher. Imoral. Mas quando eles estavam lá. Raabe disse. Ela confessou. Que ela escutava falar sobre o Deus de Israel. E ela falou. Olha, eu sei quem vocês são. Vocês têm um Deus poderoso. A gente aqui está com medo. Porque a gente sabe que quando vocês chegarem. Não tem como a gente resistir. Nós sabemos. Nós escutamos falar do Deus de Israel. O Deus que lançou pragas no Egito. O Deus que fez faraó mandar o povo no deserto. Depois se arrependeu. Mas esse Deus que abriu o mar vermelho. Para que vocês pudessem passar. E Raabe ali confessou. Que ela acreditava no Deus de Israel. E o que aconteceu é que Raabe hospedou ali aqueles espias. E o rei ficou sabendo. Ele ficou sabendo. Que ela estava com esses homens. E mandou os soldados lá. Mas Raabe falou. Não, eu vou esconder vocês na minha casa. Eu vou proteger vocês. E Raabe falou para os soldados. Não, eles passaram por aqui. Mas eu nem sabia quem eram eles. Eles já foram. Vão lá perseguir eles. Que vocês vão alcançá-los. Enquanto isso, ela escondeu os espias no terraço. Depois ela chamou. Falou, olha, agora eles já foram. Vocês podem ir. Mas eu quero que vocês se lembrem de algo. Eu quero fazer parte desse povo. Eu também quero servir esse Deus. Eu sei que talvez eu sou inadequada. Mas eu creio que esse é um Deus poderoso. Eu creio que ele é o Deus de Israel. O mesmo Deus que abriu o mar. É o Deus que vocês servem. E eu quero fazer parte desse povo. Por favor. Quando vocês vierem conquistar Jericó. Lembrem-se de mim. E ali, aqueles espias falaram. Então tá bom, Raabe. Nós vamos descer pela janela por uma corda. Mas é o seguinte. Você precisa pegar um cordão de escarlate. Vermelho. E colocar na sua janela. Na sua casa. E você vai colocar dentro da sua casa. Todos aqueles que você quer que sejam poupados. Junto com você. Tá lá em Josué 2. Você vai pegar essas pessoas. Vão colocar na sua casa. A sua família. E você vai colocar o cordão de escarlate. E quando nós voltarmos. Quando chegar o dia da gente invadir Jericó. Conquistar Jericó. A gente vai enxergar. Esse cordão de escarlate. E esse cordão será o sinal. Que vai guardar e proteger você. E foi exatamente isso que aconteceu. Em Josué 6. Nós vemos. Que quando. Aquele exército foi. Pra derrotar Jericó. Pra conquistar Jericó. Eles deram sete voltas ali no muro. Mas eles foram lá. Encontraram a casa. Com o sinal. Do cordão vermelho de escarlate. E montaram o acampamento. Pra todos os que estavam ali dentro. Para Raabe. E para todos da sua casa. Eles tiraram Raabe. Tiraram seus pais. Os seus irmãos. Então. Eles foram poupados. Eles ali. Conquistaram Jericó. E os estudiosos. Os arqueólogos dizem. Que tem uma região. Dos muros. Que não caiu. E eles acreditam. Que seja a casa de Raabe. E eles foram poupados. Mas sabe o que é mais tremendo disso? Depois. Lá em Mateus. No capítulo 1. Nós vemos que Raabe. Ainda entra na genealogia de Jesus. Uma mulher com o passado. Candaloso. Uma mulher com o passado. Cheio de pecado. E promiscuidade. Mas que um dia decidiu crer. E ela e a sua família. Foi salva. Ela e a sua família. Foi poupada. Ela foi livre de todo mal. E ainda se transformou. Em uma princesa. Ela é colocada ali em Mateus. Como se fosse uma princesa. Na genealogia de Jesus. Porque um dia. Ela decidiu crer. E eu quero te dizer. Que aquele fio de escarlate. Vermelho. Aponta para a marca. Do sangue de Jesus. Na sua vida. Aponta para a marca. Do sangue de Jesus. Na sua casa. Na sua família. Por isso que eu quero te dizer. Essa palavra se aplica a todos. Você que é mãe. Creia. Que se você crer. Em Jesus. E tiver a marca. Do sangue de Jesus. Você. E a sua família. Vão servir ao Senhor. Você e a sua família. Serão. Salvos. Mas você que. É filho. No caso. Rábio. Ainda não era mãe. Mas a sua família. Seus pais. Os seus irmãos. Foram salvos. Ouse crer. Que existe salvação. Para a sua casa. Existe salvação. Para a sua família. Porque você hoje. Não tem um cordão vermelho. De escarlate. Mas você tem o sangue. De Jesus. Disponível para você. Você será salvo. Você será poupado. Bem-aventurado. É aquele. Que crê. Lá no Novo Testamento. Nós vemos que um dia também. Paulo e Silas. Estavam presos. Eles estavam ali na prisão. Orando a Deus. E Deus enviou então. Um terremoto. E abriu as cadeias. Eles estavam ali presos. Abriu as cadeias. E quando abriu aquelas cadeias. O carcereiro ficou apavorado. Porque ele era um soldado romano. E eles eram muito disciplinados. E a pena para um soldado romano. Que permitisse a fuga. Dos presos ali. Era muito ruim. Era uma pena de morte. Ele seria morto. Por causa da fuga. Daqueles prisioneiros. Quando ele percebeu. Que as cadeias estavam abertas. Aquele carcereiro. Decidiu tirar a sua própria vida. Ele falou. Ai meu Deus. Não fui eu que permiti isso. Mas algo aconteceu. Veio um terremoto. Abriu as cadeias. Eu vou morrer. Eu vou tirar a minha vida. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas. Perceberam aquilo. E Paulo foi lá e falou. Não faça isso. Não faça isso. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós não saímos daqui. Então ele ligou a luz. Foi ver o que estava acontecendo. E ele falou. Como assim? Ele percebeu que existia ali. Tinha acontecido ali um operar sobrenatural. Ele percebeu que Deus tinha entrado no meio daquela história. Aberto as cadeias. E ele foi até Paulo. E Paulo apresentou o evangelho para ele. E ele perguntou para Paulo. Paulo. Como eu posso ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo falou para ele. Olha. Creia no Senhor Jesus. E você vai ser salvo. Tu e a tua casa. Você e a sua família. Então olha. Eu quero te dizer algo. Você que tem passado por um desafio. Talvez com o seu pai. Com a sua mãe. Com um parente. Com alguém da sua família. Um irmão. Você que tem passado um desafio com os seus filhos. Talvez não querem saber de Jesus. Eu quero te dizer. Existe uma promessa para você. Creia. E você e a sua família serão salvos. Creia. E você será bem-aventurado. Sabe. Não é à toa. Que todas essas histórias aparecem na Bíblia. Existe salvação para a sua casa. E você precisa saber. E crer. E se apropriar dessa palavra. E se apropriar dessa promessa. Porque isso é muito mais poderoso. Do que você imagina. Lembra. No Velho Testamento. Nós vemos que. Na décima praga. O anjo da morte ia passar. Ia matar o primogênito de cada família. Mas eles. Os filhos de Israel. Os judeus. Receberam uma orientação. Vocês vão pegar o cordeiro. Sacrificar o cordeiro. Pegar o sangue do cordeiro. E passar nas portas. E quando o anjo da morte passar. Ele não vai tocar. Na sua casa. E na sua família. Na casa que tiver a marca do sangue. Ele não vai entrar. Você precisa crer. Na minha casa. Existe a marca do sangue. Eu sou o bem-aventurado. Porque eu creio. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Salvador. Eu serei abençoada. Os meus filhos serão abençoados. A minha família serão abençoados. Não por causa de mim mesmo. Porque nós falhamos tanto. Não é verdade? Nós falhamos. É exatamente como o Paulo fala. A gente quer acertar. Mas quando a gente viu. A gente já está errando. Mas quando nós cremos. Que nós já temos o cordeiro. Tudo muda. Ouse crer. Que existe um cordeiro disponível para você. Ouse crer. Que existe um fio de escarlate. Um cordão vermelho. Na sua porta. Na sua casa. Ouse crer. Que este sangue. Traz cura para a sua família. Restauração. Vida eterna. Sabe? Através desse sangue. Você tem libertação. Contra toda a maldição. Lançada contra você. Contra toda a obra contrária. Que foi lançada contra a sua família. Nós sabemos que o mundo espiritual é real. E muitas vezes. Palavras são lançadas contra nós. Obra de feitiçaria. Não é verdade? Mas ouse crer. Que se você tem a marca do sangue. Você será livre. Nenhuma palavra contrária. Vai pousar. Vai tocar na sua família. Porque você creu. Ouse crer. Amém? Você pode se colocar de pé nessa hora? Eu sinto de Deus. De orar. Por você que tem. Passado por algum desafio. Em relação a sua família. Eu sei que você. Que está aqui. Durante essa palavra. Se lembrou de alguém. Você se lembrou de alguém. Da sua família. Talvez seus filhos. Seus irmãos. Um pai. Uma mãe. Você se lembrou de alguém. E o Senhor. Ele te convida. A orar por essa pessoa. Nessa hora. Eu quero que você. Saia do seu lugar. E venha aqui na frente. Nós queremos orar. Pela sua família. Pela sua casa. Queremos orar. Para que você. Possa se apropriar. Dessa palavra. Orar. Para que você. Possa crer. Que existe salvação. Para você. E para a sua família. Amém? Pode sair do seu lugar. Vem aqui na frente. Você que deseja interceder. Por alguém da sua casa. E da sua família. Você se posiciona. Você crê. Você se posiciona. Você crê. E você deseja orar por ela. Talvez seja pelo seu pai. Pela salvação da sua mãe. Pela salvação de um avô. De uma avó. De alguém da sua família. Talvez você tenha orado por eles. Há tanto tempo. Mas hoje é um dia. Que o Senhor escolheu. Para ativar a sua fé. Para encher o seu coração de fé. Eu creio que é essa palavra. Para todos nós. Sabe? Nós não conhecemos. As maneiras como Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer. Que você precisa crer. Que existe salvação. Para você e para a sua casa. Amém? Coloque a mão no seu coração. E comece a orar por essa pessoa. Comece a dizer. Senhor. Eu creio que existe uma promessa para mim. Eu creio que existe uma promessa para mim. Que eu sou bem-aventurado. Porque eu creio. E a minha família será alcançada. E os meus filhos serão alcançados. Os meus pais serão alcançados. A minha casa será alcançada. Eu repreendo toda a palavra contrária sobre a vida deles. Senhor. Em nome de Jesus. Nessa hora nós queremos colocar a vida de cada um dessas pessoas diante do Senhor. Nós queremos declarar que eles serão alcançados pelo Senhor. Toda a palavra contrária. É por terra. Em nome de Jesus. Os nossos pais serão alcançados. Os nossos irmãos serão alcançados. Os nossos filhos serão alcançados. Espírito Santo de Deus. Convença eles a respeito do seu pecado. Da justiça. Do juízo. Espírito Santo. Convença eles. Para que eles possam crer e confessar. E eu creio que a salvação virá sobre eles. Eu creio que não há destruição para a minha casa e para a minha família. Mas existe uma palavra de vida sobre eles. Eu me aproprio dessa promessa. Em nome de Jesus. Eu declaro que há salvação para a minha casa. Levante as mãos. Todos vocês. Toda a igreja. Comece a abençoar a sua casa. Comece a abençoar a sua família. Levante a sua voz, igreja. E comece a dizer Senhor, obrigado. Porque eu sei que existe um fio de escarlate na porta da minha casa. Eu sei que existe a marca do sangue de Jesus na minha família. Eu sei que existe ali nos umbrais da porta da minha casa. Essa marca que me faz livre de todo o toque do diabo. Toda investida de Satanás. Não há mais condenação sobre mim. Não há mais maldição. Todo espírito de enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos protegidos pelo Senhor. Na minha casa, bênção. Na minha casa, salvação. Abençoa os seus filhos nessa hora. Comece a dizer, meus filhos estão debaixo de promessa. Meus filhos foram gerados para adorar ao Senhor. Você que está desejando gerar. Coloque a mão no seu ventre. E comece a declarar. Deus faz da mulher estéreo, alegre mãe de filhos. A palavra de Deus diz que Isabel era estéreo. Mas ela gerou porque para Deus nada é impossível. Comece a declarar, eu vou gerar filhos para o Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Meus filhos não serão gerados para destruição. Para perdição. Mas serão gerados para a glória de Deus. Para exaltar o seu nome. Aleluia. Nós abençoamos a sua casa. Nós abençoamos a sua vida. Nós abençoamos a sua família. Eu declaro que você é abençoado. Porque você creu em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só por um instante você pode...